Olá, começa aqui a nossa quinta e última aula e hoje vamos falar de ideologias linguísticas e de ativismo linguístico. Nas sociedades circulam ideias e representações sobre os falantes, sobre as línguas, sobre as variedades da língua, sobre as comunidades, sobre quem pertence ou não pertence legitimamente a uma comunidade linguística concreta. Para a glotopolítica, de uma perspectiva glotopolítica, é importante levar em consideração essas ideias, essas representações sobre a linguagem, mas é mais importante ainda tentar entender a que posições sociais estão associadas, a que interesses respondem, como são produzidas e reproduzidas essas ideias e, enfim, como se constituem esses, como se constituem em sistemas ideológicos, a serviço de determinados interesses. A antropologia linguística entende a ideologia, que é um conceito complexo e que pode ser visto de várias perspectivas, mas para a antropologia linguística as ideologias seriam representações que respondem a interesses sociais de determinados grupos e que costumam estar vinculadas a posições de poder e de autoridade. Como diz o linguista galego José Del Valle, as ideologias linguísticas têm três características, uma é exatamente a contextualidade, essa vinculação com uma ordem cultural, política ou social. A segunda seria a sua função, o fato de cumprir uma função naturalizadora, uma espécie de efeito normalizador de uma determinada ordem social, que acaba sendo fixada no senso comum. E a terceira é a sua freqüência e institucionalidade, o fato de ser producida e reproducida em práticas institucionais e, normalmente, em benefício de formas concretas de poder e de autoridade. Nessa mesma perspectiva, Catherine Gullard identifica duas grandes ideologias linguísticas no mundo ocidental moderno que funcionariam como ferramentas para sustentar a autoridade linguística. A autoridade linguística é determinar quem tem autoridade sobre a língua ou quem é falante legítimo daquela língua. Essas duas grandes ideologias seriam a da autenticidade e a do anonimato. A ideologia da autenticidade seria a própria de línguas minoritária ou dos dialetos estigmatizados. E é uma ideologia que acaba naturalizando a relação entre o falante e a comunidade concreta, a comunidade de fala. E, portanto, entre aquela língua, aquela variedade, aquele dialeto estigmatizado com a comunidade de fala, como se só aquela língua ou aquela variedade pudesse expressar o espírito dessa comunidade. Para essa ideologia, portanto, para falar a língua é preciso falar com o sotaque certo, para ser considerado falante legítimo daquela língua e é preciso ter uma uma espécie de relação quase corporal, uma relação icônica com a língua como essência da sua autenticidade. É próprio de línguas minoritárias, porque com frequência nessas línguas, a lealdade linguística dos falantes, o seu pertencimento a essa comunidade e, portanto, a continuação da prática linguística nessa comunidade está associada a ideias muito profundas de pertencimento e de identidade. A ideia de que, para você ser considerado falante de uma língua minoritária, tem que ter sido uma relação com essa língua desde a infância, como se fosse uma língua que não pode ser aprendida logo na idade adulta. Enfim, esse tem sido um instrumento ideológico, funcional, que tem servido precisamente para manter a manutenção, para continuidade do uso da língua minoritária. Mas é uma arma de dois gumes. Tem a desvantagem de que, talvez, para a língua deixar de ser minoritária, precisa superar essa ideologia da autenticidade e se aproximar da outra ideologia, a do anonimato, que é própria das línguas hegemônicas. Para a ideologia do anonimato, não existe essa relação icônica entre a língua e a pessoa e a língua seria um bem público do qual todo mundo se poderia apropriar. Estaria aí como um bem a serviço de todos, sem estabelecer nenhuma relação com o espaço, com o espaço concreto, sem vínculos locais ou até mesmo culturais. Enfim, essa ferramenta ideológica do anonimato, essa produção de uma ideologia do anonimato, vem sendo usada, por exemplo, para a produção de espaços linguísticos transnacionais, internacionais, ou mediante a promoção de línguas internacionais, padronizadas, desvinculadas das variedades concretas. Isso põe em relação com uma outra grande ideologia linguística que está presente no nosso imaginário sobre as línguas, que é a ideologia da padronização, que consiste na identificação entre a língua e a norma padrão. Digo que está presente no nosso imaginário porque é essa ideologia responsável pela nossa representação das línguas como entidades uniformes, como objetos uniformes, relativamente estáveis, porque na realidade o que é uniforme e estável não é a língua em si, na sua diversidade, na sua heterogeneidade constitutiva, mas a norma padrão, esse modelo virtual que acaba sendo identificado com a língua. Uma deriva extremista da ideologia da padronização seria a ideologia do purismo linguístico, aquela que considera como um desvio, como uma incorreção, tudo aquilo que se afasta de uma determinada ideia de norma padrão, de um modelo virtual muito restrito. A ideologia, o purismo linguístico, enfim, existe em toda comunidade linguística que tenha uma língua, que tenha uma norma padrão. Mas é difícil, claro, de sustentar cada vez mais, sobretudo se consideramos o caráter hiper-semiotizado da nossa sociedade, a enorme proliferação de discursos enunciados que circulam hoje graças às tecnologias da comunicação e à superdiversidade das nossas sociedades. Essa hiper-semiotização e essa superdiversidade, por outro lado, nos exigem uma postura muito mais reflexiva em relação à linguagem e às nossas práticas linguísticas. E isso nos leva ao segundo tema desta aula, que é o tema do ativismo linguístico. Quando pensamos em ativismo linguístico, normalmente fazemos referência ao ativismo de pequenas minorias linguísticas, o ativismo em torno de línguas em situação minoritária, a reivindicação dos falantes dessas línguas para ocupar espaços sociais e para conquistar funções sociais de uso para suas línguas, reconhecimento e oficialização. Enfim, realmente há uma longa tradição de reivindicação linguística associada a reivindicações sociais mais amplas, a reivindicações muitas vezes nacionais, como dizíamos na aula número 3, quando falamos em minorias linguísticas. Com frequência, aqueles que reivindicam uma língua minoritária reivindicam também um espaço político próprio, autônomo, até mesmo um Estado próprio para sua comunidade. Mas há outras formas de ativismo linguístico em que não existe necessariamente essa identificação com uma reivindicação política mais ampla de tipo nacional. No Brasil, por exemplo, temos ativismo linguístico muito intenso de comunidades indígenas, de povos originários aqui no Brasil que defendem as suas línguas e defendem o equipamento das línguas para cumprir novas funções sociais sem necessariamente reivindicar uma constituição de um novo Estado ou de uma reivindicação de tipo nacional clássico. Também há reivindicação aqui de grupos de falantes de línguas de imigração que buscam reconhecimento no Brasil, sobretudo no âmbito local, municipal. E, enfim, há um grande movimento de ativismo linguístico na Libras, na comunidade surda, pelo reconhecimento da língua brasileira de sinais, pela necessidade de ocupar espaços e conseguir com que a língua da comunidade surda no Brasil esteja presente em muitos âmbitos de uso. E eu situaria aqui no terreno do ativismo linguístico também a ação, por exemplo, de associações de professores, de professores de língua portuguesa e de línguas estrangeiras, que têm reivindicações políticas concretas para as suas línguas no campo do ensino. E, concretamente, um movimento de ativismo linguístico bastante potente e que está agindo no Brasil hoje seria o das associações de professores de espanhol, que reivindica o movimento Fica Espanhol, que reivindica a permanência do espanhol no ensino médio, mesmo após a revogação da Lei 11.161, que foi efetuada pelo governo do Michel Temer, depois do golpe parlamentar, e que retirava essa obrigação dos estados de oferecer a língua espanhola e modificava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que deixava que as comunidades escolares pudessem escolher a língua adicional do seu currículo e impunha o inglês unicamente para todas as escolas. Então, enfim, esses movimentos de reivindicação, mas que existem também em outras línguas tradicionais aqui no Brasil, francês, alemão, italiano, esses movimentos de reivindicação também se enquadram nessa noção de ativismo linguístico. Mas eu considero também, enfim, ativismo linguístico todos aqueles movimentos de reivindicação de determinadas práticas linguísticas, ou de controle das práticas linguísticas que levam adiante, por exemplo, no Brasil, o movimento negro ou o movimento feminista. Uma outra forma de ativismo linguístico que deve ser levada em consideração é a dos movimentos sociais que reivindicam que determinadas expressões que eles consideram discriminatórias sejam evitadas, ou mesmo substituí-las por outras expressões. É o que faz, por exemplo, o movimento negro no Brasil, quando nos adverte sobre o caráter racista de palavras como mulato ou mulata, ou verbo denegrir, e, enfim, propõem que esse tipo de termos não sejam usados. Normalmente, esse tipo de intervenções de ativismo linguístico, que é associado às imposições do politicamente correto, é acusado de ser ingênuo, de um certo caráter naífe, como se eles aspirassem a mudar a realidade e acabar com o preconceito, ou com a discriminação, banindo o uso dos termos negativos que expressam esse preconceito e essa discriminação. A ideia que está por trás dessa acusação de ingenuidade é a de que a linguagem seria apenas uma mera roupagem do pensamento, como diz Rajagopalan, como se a linguagem fosse apenas aparência e não fosse capaz de mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo. O Rajagopalan questiona essa ideia porque ela desconsidera, claro, o poder das palavras para construir realidade. Ele dá o exemplo do marketing, da publicidade, obviamente, se esse poder das palavras não existisse, a gente nem existiria a publicidade, que tenta nos convencer a comprar determinados produtos e que inventa discursivamente uma realidade para conseguir chegar a esse fim. Na realidade, enfim, quem se opõe a determinadas imposições do politicamente correto, muitas vezes faz as suas próprias propostas politicamente corretas, essas sim destinadas a disfarçar a realidade. Os ultra neoliberais hoje propõem, por exemplo, chamar de empreendedor a um entregador de aplicativo, tentando dessa maneira ocultar o caráter da exploração econômica que esse tipo de trabalhador precarizado sofre em mãos dessas empresas. Quando um empresário chama seus funcionários de colaboradores, na realidade está tentando criar uma... está criando discursivamente uma realidade na qual não haveria... os trabalhadores não estariam vendendo sua força de trabalho, seriam uma espécie de colaboradores voluntários da empresa, em vez de serem explorados por ela. Portanto, esse tipo de intervenções sobre a linguagem se dão em diversas circunstâncias, mas, obviamente, a extrema-direita acusa os movimentos sociais de tentarem intervir em âmbitos que estariam além da sua ousada. Uma das questões que tem provocado mais polêmica nesse tipo de políticas de ativismo linguístico é a linguagem inclusiva, a linguagem não sexista. Um autor clássico dos estudos de política linguística, o Robert Cooper, identifica a origem desse movimento, por uma linguagem inclusiva, no interior do movimento feminista dos anos 60, nos Estados Unidos, associado naquela época aos movimentos pela luta, de luta pelos direitos civis da população afro-americana, e ao movimento pacifista. Uma das acusações que têm sido feitas recorrentemente a esse tipo de prática de uma linguagem inclusiva é precisamente essa suposta ingenuidade, de pensar que mudando uma prática, um uso linguístico, estaria se promovendo uma mudança social. A sociolinguista Deborah Cameron, ela contesta esse tipo de acusação, dizendo, literalmente, que a eliminação dos pronomes genéricos masculinos elimina, precisamente, os pronomes genéricos masculinos. E, fazendo isso, ela muda o repertorio dos atores sociais à disposição dos atores sociais. Isto é, essa prática linguística, que no caso do inglês se concentra no uso dos pronomes, evitando os pronomes genéricos masculinos, ou de alguns sustantivos referentes a profissões. Enfim, esse tipo de prática linguística é uma prática social em si. Então, enfim, o que está mudando nesse caso é, efetivamente, uma prática social. No caso do português, é a coisa mais complexa, porque, em português, o gênero social, o sexo, se expressa também morfologicamente, e não apenas lexicalmente. Normalmente, há uma maior compreensão de como funciona a discriminação, a discriminação social do gênero, através do léxico, porque, em um caso, é muito evidente, ou da semântica, com a distribuição desigual de significados. Mas, enfim, essa consciência não é tão clara quando estamos falando de morfologia. No caso do léxico, por exemplo, é claro que há uma desigualdade evidente entre o significado masculino do agitivo público, quando é associado ao homem, o homem público, que é um homem que tem uma atividade pública, e quando é associado à mulher, mulher pública, que é sinônimo de prostituta. E essa desigualdade na distribuição dos significados manifesta, de uma forma muito clara, há uma desigualdade social. O próprio sustantivo homem experimentou uma mudança semântica ao longo da história, que possivelmente está relacionada, embora seja impossível ter absoluta certeza disso, mas é bem provável que esteja relacionada ao fato de funcionar numa sociedade androcéntrica, que tem o homem como centro, como referência. Homine, em latim, significava ser humano, e a oposição entre homem e mulher se estabelecia por meio de dois sustantivos, vir e fêmea. Nas línguas românicas, esse homem foi ocupando também o lugar de vir, sem deixar de ocupar esse lugar de ser humano. Passou a ter um sentido extensivo como ser humano e outro intensivo, em oposição à mulher. E isso provoca uma certa ambiguidade significativa, que, ao mesmo tempo que é produto dessa sociedade androcéntrica, ao mesmo tempo ajuda a reproduzir o próprio androcentrismo, a identificação entre homem e ser humano. De fato, quando em 1789 a Assembleia Nacional da França aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todo mundo tinha claro que o que se estava aprovando era os direitos dos homens varões, dado que as mulheres tiveram que esperar até 1944 para terem direito ao voto e, portanto, consideração de cidadãos na França. Foi em 1993 que uma conferência internacional organizada pelas Organizações das Nações Unidas recomendou substituir a expressão de direitos do homem, que ainda era utilizada na Declaração de 1948 por direitos humanos, para evitar precisamente essa ambiguidade. Se a gente observa, por exemplo, textos históricos, em galego-português, medieval, que falam sobre a história da humanidade, vemos como há esse deslizamento semântico de homem ser humano para homem varão próprio de uma sociedade androcêntrica. A general história, que é uma história da humanidade, que circulou em várias línguas durante a Idade Média, diz o seguinte, conta-se a origem da humanidade. Primeiramente, os homens não criam em Deus, nem tinham crença nenhuma, nem oravam a Deus, nem a outra coisa, nem haviam mulheres apartadas, nem catavam, nem davam nada por haver filhos conotsudos, nem casavam. Essa história da humanidade começa falando dos homens, e pareceria que está falando do ser humano, mas está falando, na realidade, dos homens varões. De fato, depois faz referência a que eles não tinham mulheres, mulheres afastadas, uma para cada um. Enfim, na Idade Média, imaginavam a origem da humanidade como uma espécie de, como uma hippie, onde todo mundo era ateu e praticava o amor livre. Mas, enfim, aí temos um exemplo muito claro de deslizamento semântico, a história dos homens, na realidade, a história dos homens varões. Um exemplo bem mais recente é o da Anitta, a cantora, que eu nunca imaginaria que ia citar neste minicurso, mas estou citando, que esta semana ela reclamou indignada no Instagram, que percebeu a desigualdade na definição do significado de patrão e patroa. Patrão aparecia definido no dicionário como proprietário, chefe e patroa é definida como mulher do patrão ou dona de casa. Enfim, no âmbito do léxico da semântica é muito clara o sexismo, como se manifesta o sexismo social através da linguagem. No âmbito da morfologia não é tão claro assim, porque a gente, de uma perspectiva descritiva, pode descrever o sistema de gênero, que afinal é um sistema que serve para dividir os nomes e os pronomes em dois grupos e para estabelecer relações de concordância. A gente pode descrever de uma forma isenta e da maneira que também não faz sentido dizer, por exemplo, que a gramática do português é machista ou sexista, porque, efetivamente, a gramática é um conjunto de relações, de unidades formais que funcionam num sistema. O morfema de gênero, de fato, é um morfema ambíguo. Ele tem sempre conteúdo gramatical, é um morfema gramatical, funciona como um morfema gramatical no sustantivo carro, por exemplo, no sustantivo masculino, que não tem associado nenhum outro conteúdo semântico de gênero social ou sexo, com carro, não existe a caja. Mas, em outras ocasiões, além de funcionar como um morfema gramatical, que funciona sempre, que permite estabelecer relações de concordância, ele é também um morfema de gênero, um morfema lexical, que tem conteúdo lexical. Acontece isso como sustantivo menino, que se opõe pelo gênero à menina. E aí sim, o morfema de gênero está associado ao conteúdo de gênero social, de sexo, homem, mulher, varão ou mulher, macho fêmea. Enfim, é essa ambiguidade que permite fazer uma descrição isenta da gramática e dizer que quando o masculino é extensivo, os meninos, na realidade, aí o masculino não tem conteúdo semântico de sexo, não tem conteúdo lexical. Esse masculino de meninos, plural, extensivo, funcionaria apenas como uma forma gramatical, do mesmo jeito que funciona o morfema masculino de carro. Enfim, essa é uma boa descrição do sistema de gênero no português. Enfim, de acordo com essa descrição não haveria discriminação, porque nesse caso, no extensivo, o morfema de gênero seria apenas um morfema gramatical. Acontece que na prática social isso produz também certas ambigüidades. Claro, não significa acusar a gramática do português de machista, senão de mostrar que o uso do gênero, o uso da língua e dos diversos morfemas de gênero pode dar lugar a ambigüidades ou a processos de invisibilização da mulher. Eu, enfim, lembro de uma ocasião em que fui convidado a um evento onde eu era o único homem e havia dez mulheres ou onze. E no cartaz colocaram as fotos de todos os participantes do evento, eram dez mulheres, claramente, e só eu como homem e acima estava escrito convidados. Nesse caso, masculino extensivo. Claro, a descrição isenta da gramática nos permite dizer que ali, do ponto de vista gramatical, não haveria discriminação porque esse morfema não tem conteúdo no plano extensivo, não tem conteúdo semântico de sexo. Acontece que naquela prática discursiva daquele cartaz com aquelas fotos de dez mulheres e se sou um homem, aquilo, enfim, tem um efeito evidente, esse uso de invisibilização dessa imensa maioria de mulheres que estavam lá. De maneira que empregar diversas estratégias que são oferecidas, algumas gráficas, colocar um siso, uma arroba, duplicar convidados, convidadas, enfim, qualquer estratégia é na realidade uma prática social que manifesta a intenção de quem está realizando essa prática de não discriminar e de visibilizar, de tornar visível a presença de mulheres. não ameaça, não modifica a gramática da língua, não rompe nenhum equilíbrio, é apenas uma prática social concreta e que tem um valor indexicalizador, nos diz de que lado estamos, naquele caso, enfim, quem utiliza uma dessas estratégias está se colocando do lado do movimento feminista, na luta pela visibilização social da mulher. Na realidade, neste tipo de disputas, o que há também é uma disputa pela autoridade normativa, por decidir quem pode estabelecer novas normas de uso e até que ponto vão funcionar as coerções sociais para eu ou para qualquer pessoa passar a utilizar essas novas normas. E aí é óbvio também que há excessos por todos os lados, que se por um lado há aqueles puristas da língua que têm medo de que a gramática se desintegre com essas novas práticas, por outro lado há também pessoas nos movimentos sociais interessadas em impor um modelo supostamente coerente de atuação social para todos aqueles que se identificam com sua causa. Enfim, esse tipo de disputa faz parte das disputas sociais, assim como as diversas nuances no uso de estratégias que existem, que estão relacionadas com as divisões que existem mesmo dentro dos movimentos sociais. Quando eu escrevi, quando eu publiquei o livro em 2018, com a política linguística, citava este caso e colocava em nota de rodapé o uso, por ser muito minoritário, muito associado a grupos pequenos ainda no Brasil, o uso de um morfe E, como um morfe neutralizador, essas formas neutralizadoras. agora estão vindo com força certos movimentos sociais que defendem esse uso de formas neutralizadoras para acabar com, para não expressar essa divisão binária de gêneros, por não se identificar com essa divisão binária dos gêneros. Mas, enfim, vejam que são, na realidade, práticas sociais, práticas linguísticas enquanto práticas sociais que estão relacionadas com diversas reivindicações políticas e sociais, algumas mais ligadas ao movimento feminista e à reivindicação do espaço da mulher, da visibilização da mulher na linguagem, outras associadas à visibilização de pessoas não binárias, enfim, de pessoas que rompem com essa divisão estreita entre homem e mulher. Enfim, há diversas pautas ideológicas e penso que é necessário ver esse tipo de intervenções sobre a linguagem como intervenções políticas, sem drama, intervenções políticas que são necessariamente polêmicas, por isso são intervenções políticas, manifestam interesses, manifestam desejos de transformação e elas, enfim, se colocam aí na cena social para colocar pautas que determinados movimentos acham que são necessárias e cada um de nós, de uma forma reflexiva, tem o direito de se colocar do jeito que quiser dentro dessa disputa, assumindo as consequências da nossa colocação, sabendo que vamos ter adversários, inimigos, pessoas chateadas aqui e ali, como é comum em qualquer disputa política. e com isso, com essa consideração, acabo esta aula e acabamos o nosso minicurso, espero que vocês tenham gostado, enfim, que tenha sido agradável e que possamos ter muitas outras oportunidades para falar de política linguística. Um abraço, tchau. tchau.